A viatura em que os policiais estavam amanheceu destuando das outras descaracterizadas no pátio da Delegacia de Crimes contra a Vida da Serra. Os muitos disparos contra o Parabresa contavam por si só parte da história vivida por policiais civis que estavam dentro do veículo na madrugada de hoje. Eu conversei com um delegado que comandava a operação logo cedo aqui no pátio da Delegacia. Ele pediu a nossa equipe que preservasse a imagem dele, mas contou como tudo aconteceu. De acordo com ele, a equipe que cumpria um mandado de prisão no bairro Central Carapina, na Serra, por volta das 4 horas da manhã, foi rendida por cerca de 10 homens armados que deram início a uma troca de tiros. O delegado conta que os policiais foram obrigados a começar a atirar ainda de dentro da viatura. Neste áudio repassado pelo delegado em grupos de WhatsApp, mais detalhes da operação que acabou em troca de tiros. A voz foi distorcida para preservar a identidade dele. Eles já vieram enquadrando a gente, muita cápsula deles de 9mm, 380mm, mesmo eles sabendo que era polícia, eles deram para cima da gente, a gente deu para cima deles também. Foi muito tiro, muito tiro mesmo, coisa assim que não dá para explicar só quem vivencia de perto mesmo para saber o que é passar por isso. O delegado conta ainda que chegou a estar na linha de tiro de três dos criminosos. Uma hora eu fiquei no fogo cruzado, eu trocaro um tiro com um de frente, outros dois dando do lado em cima de mim. Eu tive até que abaixar uma hora lá e acabei ralando a mão e o tovelo, mas está tudo bem. Mas hoje eu vi o que é, o que é ser polícia, principalmente aos amigos da polícia militar, o que eles passam na rua. Durante a troca de tiros, um dos criminosos acabou baleado. Domingos Ramos da Silva, de 27 anos, foi socorrido para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra, e deve sair de lá direto para a cadeia por tentativa de homicídio.